Música Olha só meus amigos que acompanham aqui nossos vídeos, que acompanham aqui a TV Cultural Chico Museu Estou aqui na região de Tapuio, aqui próximo à cidade de Esperantina Piauí E tem aqui a famosa Cachoeira do Tapuio Porém no período dela cheia, como está agora, é bastante visitada pelos banistas aqui da região E um lugar muito agradável, maravilhoso, cheio de palmeiras ainda preservado Este riacho ele vem de cá, bem distante E aí naturalmente deságua logo ali no Rio Longar E essa pequena Cachoeira, muito bonita e muito conhecida aqui na região É a Cachoeira do Tapuio Tem a Cachoeira dos Lageros Depois vou gravar lá um momento E temos nossa famosa Cachoeira da Ema E Cachoeira do Urubu E as cachoeiras que a gente tem notícia aqui na região Portanto aqui é a Cachoeira do Tapuio Que fica logo aqui na beira da pista, sentido quem vai de São João do Arraial para Esperantina Ou de Esperantina e São João do Arraial Nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe dessa Cachoeira E final de semana é bastante visitado aqui Pelos banistas, principalmente aqueles pessoal que gosta de tomar banho e ouvir no som Ou seja, faça esse registro aqui para a TV Cultural Chico Museu Porque a gente observou que tem muita poluição ali Infelizmente o homem Precisa viver mais 500 anos para entender a importância da consciência ecológica, da preservação E isso Talvez vai ser preciso mais 500 anos para entender Que lugar de lixo não é nas beiras das margens, dos riastros, dos rios, das nascentes Mas aí é aquela coisa Nem todo mundo acredita que esta água vai desaparecer Então essas pessoas que não acreditam é que fazem desta água Um lixo jogando o seu lixo E dizer também que o riacho tem peixe Vou mostrar agora ali na pista e chegando aqui Nem todo mundo sabe, meus amigos Às vezes ele fala assim por alto Mas não sabe que nós temos uma cachoeira aqui Próxima à cidade de Esperantina Talvez uns 5 quilômetros ali do Rodanel Um lugar maravilhoso Olha só, aqui quem vem de Esperantina, Piauí Sentido a São João do Arraial, Matiz Olímpico, Campo Largo Nossa Senhora do Zemédio E várias outras cidades do Piauí E com João Morada Ou seja Só um instante Maravilha Vou mostrar aqui Tem esse pequeno estacionamento aqui Aí já dá para ver aqui as A poluição É uma pena chegar no lugar desse aqui tão bonito Vamos dizer assim, natural Mas o homem Deixa as suas pegadas Daqui é para a gente levar só fotos, vídeos Deixar Deixar a saudade Olha aí Esperantina é conhecida no estado do Piauí No Brasil como o território dos cocais É o centro do território dos cocais Justamente porque Tem uma concentração muito grande dos palmeirais Que é o coco babassu É uma das riquezas do estado do Piauí Onde extrai aí o azeite de coco O famoso azeite de coco Que é muito consumido E também uma grande fonte de riqueza No estado do Piauí Aí depois vem os carnavais E tantas outras riquezas aqui no estado do Piauí E aqui está Muito obrigado por assistir mais um vídeo E fica aí com as belas imagens aqui da nossa cachoeira do Tapuio Próximo aqui a cidade Esperantina Piauí E já se inscreva aqui na TV Cultural Chico Museu E aquele abraço a todos E segue as imagens E se inscreva aqui no canal E se inscreva aqui no canal E se inscreva aqui no canal E se inscreva aqui no canal